Música Hoje no programa 9 minutos a gente dá sequência à entrevista com o professor arquiteto e urbanista Marco Romanelli. Professor, a gente tem colocado a questão do carro aí, e os impactos, a questão da exclusão, se a cidade tem que prever uma área que permita a convivência do carro com o pedestre, se deve continuar aconselhando espaço público entre o carro e o pedestre em função de uma frota que está se decomplicando rapidamente. Como é que, se você fosse estado a oferecer propostas de solução de mobilidade urbana para a vitória, eu não sei se a gente ia pensar a vitória, que também eu acho que é um erro de percepção desse contextualizar a vitória do doutor metropolitano. O que você consideraria, professor? Bom, primeiro, como é perto, eu convidaria, sim, quem estivesse junto comigo, porque é uma coisa dessas que não dá para fazer sozinho, embora a imagem seja bem forte, a dar uma olhada na cidade ao lado. O Rio de Janeiro está inaugurando estações de metrô desenhadas, concebidas há 40 anos. Então, nesse prazo, você viabiliza demanda, você viabiliza custeio, etc. Você disser, vamos fazer metrô e ele ficar pronto semana que vem, semana que vem vai ter um problema, vai ter que pagar e manter. Mas, nesses prazos, que são prazos de Brasil, eu creio que nós já devíamos estar colocando certas coisas no papel aqui no Espírito Santo. Uma perspectiva, de repente, para três décadas. Com certeza. Inclusive, numa perspectiva de população estável, que sendo outro dado que os planejadores, em geral, vão ter que considerar, que o IBGE já trabalha com projeções bastante consistentes de horizonte de estabilidade da população, pelo menos nacional. E nós estamos aguardando ansiosamente as estratificações estaduais e municipais, que vamos tirar da zona de conforto, de não saber que demanda, temos que atender. E aí, se a gente não atende, é porque aumentou. Então, quando a gente souber quanto somos, nós vamos ter que fazer. E aí, eu creio que já passou da hora de nós estudarmos isso, debatermos isso, tanto no meio técnico quanto com a população em geral, porque, em breve, os nossos sistemas atuais de transporte coletivo vão chegar no seu limite, vão nos oferecer tudo que podem oferecer. E, evidentemente, nós merecemos, a gente tem o direito de ansiar, de sonhar, de almejar uma condição mais confortável e que resulte numa cidade com menos automóveis e com mais gente circulando em subterrâneos ou em aéreos. Isso aí é a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa seria criar, convidar, assim, um grupo de pessoas a ser um instituto, um departamento, qualquer coisa, um setor... Um lixo de inteligência. Um setor de inteligência, mas que pudesse ser separado feijão com arroz da cidade, que você geria as demandas... Pensar a cidade a longo prazo. A gente tem que ter que ter que ter a cidade. Exato, e tudo que precisasse. Ah, precisa de um desenho, leva lá nos carros. Porque emenda um com o outro e considera o que já vinha e considera uma previsão futura. Quer dizer, isso eu sinto que faz uma falta muito grande. Mas você diria que mudar a cultura em relação ao carro é mais difícil que veibilizar novas obras de otimização ou de atenuentes do sistema viário como túneis, pontes, viadutos? É mais difícil porque as obras são muito atraentes para além do que elas representam como solução. Além de ser uma solução para o problema, a obra é sempre uma oportunidade de alguém tirar proveito político e econômico. Então, é muito mais fácil você sair remendando com essas e aquelas obras, mesmo que não façam muito sentido em si, do que investir em, por exemplo, ensinar a dirigir na escola e não na rua. Em qualquer país que sabe usar automóveis, você aprende a etiqueta do automóvel, a técnica do automóvel com 14, 15 anos, que ele vai tirar a carteira aos 16. E isso é um... Quer dizer, você tem o sistema educacional montado, dedicado, leva as crianças todas lá e não ensina uma coisa dessa? Quer dizer, é uma máquina que você opera e que pode matar um monte de gente, que pode destruir um monte de coisas? E a operação disso, e é muito comum, hoje mesmo de manhã no noticiário, um acidente horrível e alguém dizia que é preciso ter mais responsabilidade, é preciso ter mais consciência. Não dá para ser só isso. É uma questão de técnico, uma questão de polícia, uma questão de treinamento, de habilidade, de habilitação. O nome já diz habilitação, né? Então, é muito mais difícil fazer isso do que ficar remendando as ruas, especialmente por causa dos outros atrativos que os remendos têm, além de serem soluções. Mas a tua proposta, uma grande referência na sua área, que é a urbanista, ela não era exatamente uma arquiteta, me parece. Jane Jacob. Jane, ela era jornalista. Ela era jornalista, por cima da coleguinha. Ela colocava que a cidade devia ser um espaço de convivência do que um espaço a ser percorrido. Olha, quando me convidaram para cá, eu estava pensando justamente nisso. O tema mobilidade, tecnicamente, ele é só metade da questão. A outra metade é o acesso. Então, você tem espaços urbanos que precisam ser dedicados a mover-se, a ir de um lado ao outro, atravessar a cidade. Derrocar-se. Agora, você não vive sem os espaços urbanos dedicados a você entrar e sair das habitações, dos edifícios, das instalações. E esses espaços, eles são complementares, mas quanto mais eles se superpõem, menos as duas funções são bem atendidas. Então, é muito comum na bibliografia você ter um gráfico, assim, olha, tem a via de extrema mobilidade e a via de extrema acesso. E tem várias outras com diferentes gradações. Nós ficamos muito focados na mobilidade, até porque ela nos afeta de maneira mais dramática. E mais moviata. Mas a mistura com o acesso, o prejuízo do acesso, a substituição do acesso pela mobilidade, é um problema que a falta de planejamento, a falta desse grupo, mas olha, cuidado lá, aquela consciênciazinha, aquela luz vermelha no painel, faz muita falta nesses termos. A gente vê a questão ainda de maneira um pouco parcial. O professor, se você está considerando as questões das funções da cidade, nós temos uma situação aqui que diz respeito à perspectiva da cidade como mercado. E essa perspectiva é, naturalmente, do setor imobiliário. Então, a gente percebe que existe uma reação mais acelerada do processo de adensamento urbano em função da voragem imobiliária. Porque, na verdade, as áreas favoráveis são restritas, para atender a todos os fatores, todos os requisitos de mercado que eles precisam. Há um adensamento ali enorme. E não se sabe se houve uma projeção para que a cidade tenha sido pensada para absorver aquele excedente, aquele excesso, aquela concentração naquele ponto específico. Isso é algo que a gente tem como da natureza, da dinâmica da cidade, ou é algo que pode ser também normatizado, disciplinado? Olha, que pode ser normatizado, pode. Pode ser controlado. Mas, de novo, a gente precisa ter todos os aspectos da cidade. A cidade é um problema, uma solução ao mesmo tempo. Ela quer tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, porque é bom que seja assim. Você quer uma rua sossegada, tranquila, virar esquina, ter o ponto onde a farmácia, a badaria e o movimento, as facilidades urbanas. O mercado imobiliário, ele atua, eu diria que, na minha visão pessoal, aqui no Espírito Santo, a gente pratica intensidades de altas para excessivas. Agora, não sem controle. Ao contrário, o mercado imobiliário, só um dos requisitos para a instalação do mercado imobiliário, além do fator locacional, tem que ser um lugar aprazível, perto de uma praia, ou fresquinho e tal. Além de ter uma conexão qualquer, a terra tem que estar regularizada direitinho e você tem que ter demanda. Os preços também, a terra não pode estar muito alta e tal. Além disso, você precisa lembrar que isto ocorre numa área muito pequena da cidade. São 30%, no máximo, do tecido urbanizado. Concentra renda, população e veículos, sim. Torna agudos os problemas derivados do excesso de volume sobre as vias, sim. Mas a gente não pode esquecer que no restante da cidade está cerca de metade da frota. E para esse restante da cidade, a gente nem lembra. Porque uma outra coisa que o mercado imobiliário precisa é publicidade. Então, é muito vistoso o edifício grande, a propaganda bacana, o espaço bonito, bem acabado. Quer dizer, a imagem daquilo acaba nos deixando sem tempo de lembrar de vastas extensões do tecido urbano, onde tem tantos automóveis quantos e das quais a gente mal se lembra. Então, o problema da atividade imobiliária, eu diria que o principal problema dela é que ela é muito vistosa e nos ofusca do todo. Porque nós temos... Desfoco o resto. Fica invisível a grande área. A palavra que você usa é a que eu uso. O que a gente consegue ver da cidade, a gente tem nome, ideia, tempo e proposta para a extrema intensidade do segmento imobiliário e para a extrema carência. Então, onde está desabando, onde está nafagando, enchendo e tal. O que não é uma coisa nem outra, eu chamo de cidade invisível. Porque é mais ou menos isso mesmo. Não é percebido. E é grande e muito cheio de gente, muito cheio de automóveis e boa parte dos problemas estão lá. Apesar de a gente nem se lembrar sequer de que exista, quanto menos que tem problema. É meio... Acho que a parte mais preocupante dessa atenção que a gente dá, não, esse monte de edifício, esse monte de apartamentos, esse monte de índices coeficientes, está, nós estamos construindo ali, talvez, espaços mais escuros do que devíamos e mais barulhento do que devíamos e menos ventilado do que devíamos, mas isso é muito restrito. Quer dizer, as questões urbanas, elas estão todas interrelacionadas com a cidade toda. A cidade é um... como é que se chama? É um multitexto em hardware, né? Você, a cada passo que você dá, aparece mil opções, né? E isso é com a cidade toda. Uma questão que você coloca hoje é com relação ao carro, né? Essa hegemonia do carro no cenário urbano. O CISCOMUS está sempre reiterando que se houvesse um transporte coletivo bom, as pessoas se disporiam a deixar o carro em casa, principalmente no cumprimento dos trajetos realmente urbanos, estritamente urbanos, né? A área de deslocamento mais de uma pessoa, no dia a dia, não passa, às vezes, de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, considerando Vitória, né? É... é falso esse caráter excludente que se coloca? Eu pergunto se é falso por causa da catalisação dos prazos de plantação. O prazo que se implanta um BRT e o prazo que se pensa um metrô. É falso dizer que são opções excludentes ou deveriam ser complementares? Não, mas modos de transporte nunca são excludentes, é muito difícil. A gente sempre pensa em complementaridade. Então, o que você puder ter de recursos, de alternativas, exatamente porque a cidade é isso. A cidade é uma concentração grande de alternativas, sejam elas do que for. Com relação ao nosso modelo, o sistema que nós temos, ele está num momento em que a população a quem ele atende não é mais a população para quem ele foi concebido. Quer dizer, o nosso sistema de transporte coletivo foi concebido para a população que não tinha carro. Agora, cada vez mais usuários do ônibus têm o automóvel, mesmo que seja no fim de semana. Então, o padrão de comparação, a expectativa sobre o sistema de transporte coletivo mudou completamente. E aí, eu vejo o BRT como um passo no sentido de dar uma melhorada nisso. Mitigar. De não só melhorar capacidade operacional, melhorar quantidades de pessoas transportadas, mas melhorar a relação que o usuário tem com a qualidade do serviço, para que ele seja efetivamente uma opção. E o carro seja um bem, um desfrute secundário. Então, o nosso sistema, ele está passando por esse momento, ele precisa ter isso em conta. A população que usa ônibus hoje no Espírito Santo não é mais a mesma que usava ônibus quando o nosso sistema, que hoje está aí, foi concebido. Nós temos dado aí, temos notícias que vamos dar passos no sentido de melhorar isso. Agora, repetindo, eu acho que passou a hora de nós colocarmos outras alternativas de maior capacidade e resultado mais condizente com a qualidade de vida urbana, pelo menos no papel. Professor, agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco esses dois dias tratando esse tema. Muito grato. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Em nove minutos, a presença do professor, urbanista e arquiteto Marco Romanelli. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando entender